Música Enquanto criança, Elisa Schleser Niebuhr presenciou, morando nesta casa, a ascensão e o declínio da companhia industrial Schleser. Ela morava na residência de seu pai, Arthur Schleser, mas que foi construída pelo avô, Hugo Schleser. Hoje, a casa está desocupada. O imóvel está localizado na rua Getúlio Vargas, ao lado do Parque Fabril, e por isso era impossível dissociar a rotina familiar da laboral. Eram outros tempos, a batida dos teares martelava insistentemente. Hoje, eles não são mais ouvidos, tampouco a casa é habitada. Um pedaço do teto deteriorado ameaça ruir. Dentro, só poeira e móveis velhos. O imóvel, datado de meados de 1944, não possuía complexos padrões arquitetônicos. Era uma casa de estilo simples, cujas cores, brancas com janelas e adereços marrons, seguiam o padrão das edificações construídas para a fábrica, em mais uma demonstração de que a vida em um espaço não estava dissociada do que acontecia no outro. Nos fundos da casa, estava a fachada da companhia industrial Schleser. Na década de 40, no espaço que hoje abriga a guarida da portaria da fábrica, havia pinheiros. Depois de não ser mais habitada, a casa ficou sem uso durante algum tempo. Ninguém sabe informar precisamente as datas, mas, após ficar sem habitantes, o imóvel passou a servir aos propósitos da empresa. Com isso, a casa passou a ser utilizada como alojamento de funcionários. Suas entradas ganharam placas, banheiro, refeitório, vestiário masculino. A residência de um único andar ainda apresenta conservadas essas placas, sendo elas o último indicativo de que alguém a habitou. Não há informação precisa sobre em que data o espaço deixou de servir de alojamento e ficou terminantemente inabitado. O certo é que, dia após dia, a casa se deteriora e sinais de desgaste aparecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho